Eu queria muito conhecer você melhor. Me fala alguma coisa sobre você. Eu te procurei no Facebook, no Instagram e não achei. Você é uma espiã? Sou estudante. Entendi. Do quê? Filologia românica. Qual período? Eu tô escrevendo minha dissertação. E o tema? É o amor cortês. Nossa, como assim amor cortês? O amor cortês é o arquétipo do que chamamos atualmente de amor apaixonado. O amor que desafia absolutamente tudo. Pra você deve ser uma abstração completa. E você sabe o que é uma paixão verdadeira? Tá bom, então me conta mais. Recita alguma coisa aí pra mim. Vós quereis ouvir, senhores, um belo conto de amor e morte? É de Tristão e... Ah, é Tristão e Isolda! Você já leu? Ouvi como em grande alegria, mas também em grande aflição e grande pesar, eles se... Eles se amaram, depois ambos morreram no mesmo dia. Ela por ele e ele por ela. Amor e mor. O que significa isso? Traduz pra mim. Significa amor e morte. Tá. Você não tem coisa pra editar, não, hein? Como o quê? As nossas gravações? Amor, amor! Amor, amor! Olha só, hein? Amor e morte. E o que mais? Isso significa que o amor só nos move quando a morte paira sobre ele. É o amor que flerta com o perigo, é o amor que arrisca tudo e que passa por cima de todas as regras. Me ajuda, seu idiota. Anda!